Bem pessoal, aqui a gente tem um Toshiba Cosmium, Core i7, segunda geração, completo, 8GB de memória, SSD de 256GB, câmera, HDMI, Blu-ray, Bluetooth, USB 3.0, a máquina é completa, eu vou estar mostrando aqui para vocês. Então vamos lá, os alto-falantes também, Karma Cardo, é bem alto. Então vamos lá começar o vídeo, primeiramente vou colocar aqui um DVD, vou tirar a fonte, testar na bateria, lembrando que a bateria não tem como dar garantia, nem tempo de autonomia, uma vez o produto é usado e é vendido com a bateria funcionando. Então dê uma olhadinha no vídeo. Então vamos lá começar. Aqui a gente tem o Windows 10 Pro, o processador é um Intel Core i7-2820QM, segunda geração, 2.30 com Turbo Boss, 8GB de memória, DDR3, sistema 64-bits. Ele tem um SSD de 256GB, mais gravador de Blu-ray. Você sabia que o SSD é no mínimo 10 vezes mais rápido que um HD de disco? É isso mesmo, imagina o que ele pode fazer no seu computador. Se você quiser descobrir, continue assistindo o vídeo. Bem pessoal, aqui a gente tem um Cosme, eu vou estar mostrando a inicialização dele com o SSD, para vocês verem o que o SSD é capaz de fazer em uma máquina. Tanto que eu já nem trabalho mais com HD de disco, já faz, acho que mais de um ano já. Porque eu prezo pela satisfação do cliente, veja isso. É muito prazeroso você ligar uma máquina, tá? E ela está pronta aqui, ó, para poder usar em apenas 10 segundos. Isso o SSD faz na inicialização, imagine no uso da máquina. Bem pessoal, não precisa falar mais nada, né? Vamos lá continuar, todos os drives estão instalados. O gerenciador, tudo funcionando normal. Além do idioma português, tem mais 3 idiomas instalados, para troca imediata, espanhol, inglês e japonês. Aqui é um resumo dos hardwares da máquina. Tem câmera embutida e microfone, tudo funcionando normal. Aqui está a bateria dele, estão bem funcionando normal. Tem Wi-Fi, tem Bluetooth e agora vamos testar a internet. Então, vamos lá, pegar algum vídeo aqui. Olha só a rapidez, o volume, né? Bem rápido mesmo. Deixa eu passar outro vídeo aqui. Olha só a rapidez. E agora eu vou estar mostrando o visual do aparelho para vocês. A parte interna dele está bem conservada, não tem nenhum detalhe que eu possa estar mostrando. Se tiver marca de uso, mas também não está nada diferente aqui do vídeo que vocês estão vendo. A parte externa dele está bem conservada, não tem nenhum detalhe que eu possa estar mostrando. Tudo testando, tudo funcionando. E agora vamos ver o que ele tem. Aqui a gente tem USB 2.0, gravador de DVD e gravador de Blu-ray. USB 2.0, fone de ouvido, leitor de cartão de memória. HDMI, USB 3.0, USB 2.0 e saída VGA. Aqui atrás tem a trava da bateria, a entrada da fonte, entrada de cabo de rede. Tem suporte para televisão, mas não tem a placa. E está aqui a descrição do aparelho. Eu vou deixar a descrição e o valor abaixo do vídeo. Se você gostou do aparelho, entre em contato. Se estiver procurando outros notebooks, dê uma olhadinha aí no meu canal, aproveita. Se inscreva no canal, assim você não perde nenhum produto que eu esteja publicando. Acompanhe em tempo real, é notificado toda vez que eu fizer novas explicações. E claro, participa das promoções como essa daqui. Está precisando de um HD portátil de 750GB? Isso mesmo. Comprando o aparelho, mais R$ 2.000, você leva ele. Caso tenha interesse, é só avisar no ato da compra. Agora, se você quiser ganhar um HD portátil de 500GB, eu estou deixando o vídeo da promoção aí na descrição. Basta assistir o vídeo e enviar o que é pedido, que na compra do aparelho você ganha. Então é isso, pessoal. Obrigado por enquanto. Uma boa noite e até a próxima.